Música Algumas exposições de alunos chamavam a atenção na Feira de Ciência da Amazônia. Essas estudantes da Escola Estadual Farias Brito apresentavam os resultados das experiências sobre a conservação de alimentos. Qualquer fruta a gente pode conservar com esses conservantes naturais e artificiais. Já esses estudantes da Fundação Matias Macline comandavam a exposição do aplicativo Jiquitaya para valorizar a cultura indígena e que está na fase final de implementação. Primeiro que seria através da venda e compra de artesanatos indígenas. Nesse aplicativo nós temos tanto o módulo do vendedor quanto o comprador, além também de divulgar eventos culturais. Vários outros estandes foram montados reunindo estudantes. A 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas foi aberta oficialmente esta manhã no Bosque da Ciência, na capital, com programação variada. Cujo tema é Ciência Alimentando o Brasil. Então, nosso foco nesse ano é promover conhecimento na área de alimentos. Cujo tema é Ciência Alimentando o Brasil.